Ah, amei! Maravilhosa! Olha, eles baixam até a luz, que vai ficar um clima mais intimista. É... E aqui, Mari, os nossos pitandinhas dão suas dúvidas, suas questões, suas crises, e a gente tenta aconselhá-los da melhor forma possível, assim. Coisa boa. É importante. É, vamos ver, assim. E vamos para a primeira pergunta. Estou há dois dias solteira, mas já estou saindo com uma pessoa. Sempre emendo um relacionamento depois do outro. Isso é normal. Menina, eu sou uma pessoa boa para te falar sobre isso, viu? Porque meu antigo relacionamento, eu me engatei no outro. E agora também, demorei um pouco solteira, mas assim, já estou namorando, né? Eu acho que tem que deixar fluir. Não adianta ficar se apegando, não, porque às vezes a gente não controla. As coisas acontecem. Você fica pensando no... Se apegando a uma coisa, você fica numa caixinha. Eu acho que tem que deixar fluir e deixar acontecer. Dá oportunidade, né? Não é? Vai viver, mulher. Vai viver. Tá certa. Pode beijar com dois dias. A gente liberou. É. Se não, Mari, de qualidade. Pode beijar. E vamos para o próximo, porque agora é um vídeo. Vídeo, hein? Vídeo de quais, quando a gente for explicante na academia. Frey. E baixa TV, vamos. Você quer ir na academia? Ela já vem, ó. Ela já vem com a resposta. Você pega o ranço e usa tudo pra treinar. E você se dedica mais ainda no treino. Você fala, não. Vou ficar mais gostosa hoje. Agora eu vou ficar mais gostosa ainda. Ignora ele. E aqui, maravilhosa. Pleníssima. Oi, 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 oi. Nada aconteceu. E foca no treino, foca em você. Ó, maravilhosa. Eu, particularmente, mudo de horário, tá, amiga? Se tiver a possibilidade. Porque às vezes tem ranço que a gente não supera. Tem que ter um processo ali, é um processo. Tem que passar ali por um tempinho ali. Mas mudar o horário por causa dele, ai, é muito... Não, eu não, eu mudo, porque vai me afetar mais. Então, assim, geralmente no homem nunca afeta. Vale mais a pena, né? Lógico. E o homem nunca se incomoda com nada. Vai querer tirar aquela onda de gostoso dele ali. E como eu sei que vai doer no meu calo, como sou uma bela de uma canceriana sofredora... Ai, emotiva. Eu não progredo, eu vou ficar... E ciumenta, viu? Sou. Eu acompanhei. Eu sou muito. É, tinha um ciúme da Piteu. Eu sou muito ciumenta. Então, eu mudaria de horário, se for possível. Ou, com certeza, fazer a linha Mari. Bota minha roupa mais linda, mais plena, mais gostosa. Gasto tudinho no agachamento. Finge que ele não tá nem lá. Não, quem é ele? Porque esse todo canso vai pra sua bunda, meu amor. Agaste com mais vontade. Vamos pro próximo? Terminei meu namoro faz um mês. Mas quero continuar amigo dela. Como faço? Rapaz, eu sou amiga do meu ex. Eu sou amiga, a gente não tem questão nenhuma. Eu acho que se... Isso acontece naturalmente. Gente, se você tem uma boa relação, se você se sente bem, se isso não tá te incomodando, por que não? Converso. Isso é pessoal, né? Você foi um bom namorado? É. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Foi um bom namorado? Se você foi um bom namorado... Ela quer? Ela quer? Vai abrir espaço pra você falar. Porque como entrou ali um questionamento, provavelmente ainda não existe essa abertura. Talvez ainda não aconteceu. Ele quer se aproximar dela de novo. Eu entendi dessa forma. Tem que entender se ela quer. O primeiro passo é saber se ela quer. Porque, né, depende dos dois pra ter uma relação. E aí depende de como terminou essa relação também. Exato. Mas aí o que vocês sugerem? Uma conversa, um café, marcar um café. Um café, conversar, falar como a pessoa foi importante na sua vida. E como você quer que ela continue na sua vida. E como vocês dizem que vão fazer isso dar certo como amigos. Eu deixaria fluir, às vezes, se rolar um papo naturalmente. Às vezes não tem nada pra resolver. Alguma coisa pendente. É, e deixou alguma coisa na casa da minha. É, bem unta, né. Sumiu minha camisa aqui, não tá não com você. Cadê aquela cueca? É. Mas eu acho melhor você ter uma boa relação com o ex do que ser tretado. Então assim, pelo menos ele tá querendo paz, né? Não tá querendo treta. Não, e hoje a gente encerrou a nossa... Toca da Sabedoria. Ai, gente, gostei, viu? Legal, né? A gente ajudou muito vocês, eu tenho certeza. Eu adoro quando vem vídeo. Porque a gente sente ali, né? Sente aqui, tá podendo ajudar. Sente na alma. Vamos pra uma rapidinha na cama, meu amor? Eita, que convite é esse? Aqui é assim. É aquelas perguntinhas, papum, responde na lata. Tá, ixi, bora. Bora lá? Um mico que já apagou na cama. Um mico na cama. Ai, meu Deus. Já caí da cama. Meu Deus. É um clássico, né? É um clássico, eu também já caí tantas vezes. Mas é assim, caiu dormindo, caiu fazendo alguma coisa? Não, caí fazendo mico. Eu também. Ah, tá bom. Tava aqui, tava aqui. É, 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 é. Mas aí deu continuidade e acabou criando em vocês. Risada, não tem como. Deu depois, mas assim, na hora foi impossível. Risada. Uma mania que você tem na cama? Ah, eu tenho a mania de ficar vendo meme. Com certeza, combinamento com ela. Você vê os seus memes também, né? Aham. Que aí dá uma relaxada, né? A gente tá mais alegre. Bora lá, então. Dormir agarrada ou cada um no seu campo? Agarrada, eu gosto de dormir assim, ó. Ai, eu fiquei adorando isso aqui. Pimpo, perro! Eu sou do... A gente começa aqui agarradinho. E daqui a pouco vai estar cada um na sua ponta. Ah, eu gosto também de uma agarrada. Pode até dar uma descolada em algum momento, mas aí a perna tá entrelaçada. O dedinho do pé, né? Eu também tenho que encostar. Eu estou encostando no pé da Marga, gente. Ai, eu tô sozinha. O pé da frutel. Ai! A gente já fica triste. A gente já começa a falar. Já entrou na pressão, gente. O que foi, gente? Nosso tempo. Ah, não. Eu quero uma segunda parte, tá? Por favor. Porque eu amei. Todo sucesso pra vocês. Vocês estão arrasando. Muito obrigada pelo convite. Obrigada você por ter aceitado.